Oi pessoal, hoje eu estou aqui na Etna do Rio de Janeiro e eu vou levar vocês para conhecerem cada cantinho que tem aqui Cama, mesa, banho, banheiro, roupa de bebê, inspirações de ambiente, vocês vão ver tudo comigo É a segunda vez que eu venho aqui nessa loja, estou voltando porque realmente eu gostei e acho que vale a pena dividir com vocês Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, já deixa aí o joinha para eu saber e se inscrevam no canal No postuário de sala de jantar, é de dar inveja? É, tudo bem Um dia a gente chega lá, olha essa luminária, olha essa luminária Quarto de solteiro, olha que coisa mais linda, que smart, gente Não parece que dá para transportar isso para a nossa casa, parece meio surreal, né? Mas é lógico que dá para fazer Essa sou eu, com o meu look do dia, já toda com uma machucada aqui na perna, gente Aqui é um closet Closet é sonho, closet é muito sonho, gente Uma salinha gourmet, básica Muito chique, né? E a loja aqui está de cima, gente Olha, ali tem um murão de mostruário, você já entra babando E a loja é imensa, o que eu for conseguindo mostrar para vocês eu vou mostrando, tá? Aqui é um cantinho barco Gente, é muita ideia de ambiente, cara A gente fica louco, louco, louco Olha, eu sempre revestido de espelho Trabalho muito com espelho Olha, cada coisa E assim, lógico que os acessórios também eu vou mostrar para vocês Tem muita coisa de casa aqui Sala Eu estou mostrando o preço, gente Porque essa aula eu vou conferir isso Mas para vocês terem uma ideia de tudo que tem aqui Olha, esse negócio de guardar a vela Só para mim, básico Aqui é uma mesa de canto, né? Que é tipo um barzinho que eu queria tanto Mas esse daqui estava fora da minha habilidade Aqui temos a sessão dos rosês Para vocês que estão nessa onda aí de você Que tem uns quadros meio rústicos aqui embaixo Maravilhoso, gente Imagina isso daqui de cenário Isso daqui, está dizendo que é uma lanterna Não sei como é que usa Gancho decorativo Mais ideias de ambiente Como vocês estão vendo Aqui é revestido de papel de parede Esses módulos aqui maravilhosos Linha plant Aqui temos o rack com painel Cara, dá vontade de vir aqui E simplesmente comprar uma sala pronta É melhor que você ficar buscando coisa aqui, coisa ali Mas claro que a gente paga um preço a mais por isso, né? Olha essa mesa assim, espelhada Jesus, morri, morri Olha aquela roupa Youtubers, valem os cenários Olhem essa hashtag aqui de madeira Com alumínio Aqui em cima tem ideias de quadro, de arranjo Mais uma ideia aqui de sala de estar Pelo doutor vela Não é nem que vestida com um camarimzinho Nossa, muito diferente essa aqui Como você imagina? Que diferente Ali atrás um escritório Apoblado a sala Demais para quem tem apartamento pequeno Aquela culinária ali de trás Amém Ali tem um armário de nichos Mais salas de estar Tem um aparador básico ali Aqui vem o aparador também Televisão em cima Tudo muito colorido Uma sala, você vê que é tipo jovem assim Acho que o meu marido, tipo, já não gostaria muito Mas eu sou super adepto Essa persiana aqui me ganhou Isso aí Aqui nós temos outra demonstração de sala Você gostou dessa, amor? Isso aí da cordona É bem, também monofromática Não tem nada muito colorido Mas super moderno Olhem essa cristaleira Olha só Baba na cristaleira Aqui tem os sofás Sofás também para todo gosto Tipo, bolso Mesinhas de centro Mesinhas de cabeceira Nicho Tudo nessa parte aqui, olha A variedade É o que encanta, né? Porque você vem aqui E com certeza você vai encontrar alguma coisa que você queira Olha esses bancos coloridos É porque eu não tenho mais onde enfiar as coisas no encasso Seção de hacks 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 também de todo tamanho Cariedade Preço Qualidade Presta atenção nessa mesa aqui com a gente Tive que mostrar É de marmo isso daqui Tá muito linda essa mesa Muito Do outro lado também é de marmo Olha cada coisa linda, gente Tô chegando aqui onde eu queria mostrar Coisas para o lado Coisas assim que eu digo para cozinha Quarto Acessórios em geral, né? Porque Além de que eu estava mostrando para vocês É a produção de móveis e ambientes Isso me encanta Minhas garrafas de água são dessas aqui Eu uso pente e uso para leite e tal, né? Eu uso para água Deixa eu ver quanto está aqui 39 Eu comprei a minha por 19 Ou seja, que está mais caro, hein? Modelo Sala de jantar aqui Pelo que eu estou reconhecendo Olha aquele arranjo Vou me aproximar E isso daqui daria para eu ter na minha casa Do lado daqui eu já vou mostrar para vocês Outra ideia de sala de jantar Vai ser aqui em sala de parede Em sala de parede Com papel de parede Que eu acho que enjoa um pouco Como aquela proposta dos coloridos Mas tem gente que gosta Que curte, né? Tem aquela bancadinha onde você toma uma bebidinha Mais descontraída Isso daqui, esse ambiente Me dá uma ideia daquelas cozinhas de casa de campo, sabe? Bem novelística mesmo Porque eu nunca vi alguém com uma cozinha desse nível aqui, não Me falem Aqui é uma sala de jantar também E a gente encontra esse espelhão Que lindo comparador Que eu também amei Eu achei que ia ter um camarim, gente Sério Por isso que eu já ia zoar Aí vem por escaleira Esse papel de parede já me encanta muito Difusores Nossa, tem um cheiro mara Mas olha pra cima Olha essa cama aqui, mostra Uma casa de cachorro Não, não é possível Agora vem 15 minutos Caraca Ah, e você tem um home aí embaixo? Não tem nem um home aqui não, meu amor Você levanta e trabalha aí? É um banquinho, é isso? É um banquinho É, eu acho que você levanta Pra aquelas casas muito pequenas E monta o seu escritório Com o colchão levantado E quando você vai dormir Você simplesmente Fecha E dorme em cima do seu trabalho Inspiração Mas coisas que nós mulheres casadas Principalmente Babamos Garrafa térmica Eu tô precisando Mas 100 reais Eu tô achando que tá fora do meu orçamento Um pouquinho só Só Potes herméticos Isso faz toda a diferença É um pouco mais caro Mais duro uma vida Se você tiver cuidado Achado Acabei de ver um achado aqui, ó 21 potes Por 59 reais Já gostei Gosto de coisa barata Olhem Que útil esse daqui, gente É um pote que rala Você já fica com essa salada pronta Aqui dentro Tá escrito ali, né? Pote ralador Coisas legais Eu gosto de mostrar 39 reais Esse pote aqui Que imita aqueles rádios antigos Ou Que imita a geladeira antiga Facas coloridas Uma infinidade de produtos pra casa Aqui, ó Utensílios Quem gosta de vinho aí Champanhe Bebidas quentes São bebidas em taça Estamos aqui Estamos aqui Na sessão das taças Cada taça maravilhosa Colorida Adorei essa proposta aqui, gente Uma caneca de vidro Que você já faz o seu shake Gente, aqui eu já tô Na parte de Quartos, né? Travesseiro, né? Só o coxa E aí eu vim procurar um que eu comprei aqui na sorte Tava na promoção 65 Hoje ele tá mais caro Tá 100 reais Mas, cara Sabe aqueles lençóis enormes de hotel Que você dorme E o negócio não sai do colchão? Não fica soltando? É dele Gente, tô chegando aqui na última parte Tapetinho Travesseiro Tô meio triste Porque eu não encontrei o que eu queria O lençói eu encontrei Mas eu queria levar uma coxa branca Pra combinar E não deu, né? Gente, aqui na Etna também Vocês encontram uma parte de café Muito legal Muito legal mesmo Eu fiquei aqui do lado Do setor que eu acabei de sair Vou tomar um cafezinho pra finalizar aqui Pessoal, vou finalizando o vlog por aqui Porque lá fora vai ficar ruim pra filmar Porque já tá meio escuro Tomando um cafezinho aqui Do Etna Café Como eu falei Não deixem de conhecer Porque vale muito a pena mesmo Dá pra experiência própria Um beijo Não esquece de deixar sua curtida Compartilhar esse vídeo Com quem não conhece a loja E se inscrever no canal Tchau